Senhor, conforta meu coração Que vem livrar-me da aflição A minha súplica, ó Senhor Recebe-me o grande amor Em Jesus, meu consoador Nas angústias também na dor Com teu amor me confortar Nem nas provas de liberdade Senhor, conforta meu coração Com tua paz e construção Alegramente eu viverei Louvor a ti cantarei Em Jesus, meu consoador Nas angústias também na dor Com teu amor me confortar Vem nas provas de liberdade Senhor, conforta meu coração Com teu amor e excelência Meu refrigério eu sentirei Ó meu Senhor e meu Rei Vem Jesus, meu consoador Nas angústias também na dor Com teu amor me confortar Vem nas provas de liberdade 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 Amém 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 Amém